Olha, primeiro vamos começar falando aqui do PSDB mesmo, né? Acho que o PSDB realmente é um partido que, digamos, definhou, não dá pra falar que ele desapareceu, porque ele ainda existe, ainda tem lá alguns deputados. Lembrando, né, só pra gente pensar, um partido que já governou o país por oito anos, que já governou estados muito grandes, importantes da federação, um país que tem hoje na bancada de deputados uma bancada do tamanho da bancada do PSOL, que é um partido pequeno, é um partido, vamos dizer, em crescimento. O PSDB já foi um partido muito grande, chegou até a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, num dado momento ali, durante o governo Fernando Henrique. Então, é um partido que não desapareceu, mas definhou muito profundamente. Acho que é um definhamento que tem a ver, primeiro, com o fato de que esse partido foi perdendo o seu eixo do ponto de vista programático. Tudo bem, ele rumo ali um pouco mais pra direita, durante o governo Fernando Henrique, mas você pode dizer que o PSDB do governo Fernando Henrique ainda tinha lá um eixo. Agora, a partir do momento que Aécio Neves contesta o resultado do processo eleitoral em 2014, antecipando ali, lançando a semente do que veio ser a contestação bolsonarista, o Aécio, que naquela campanha, é bom lembrar, isso pouca gente talvez lembre, abraçou Bolsonaro durante a disputa eleitoral. Ou seja, teve apoio de Bolsonaro naquela disputa eleitoral em 2014. Esse mesmo Aécio começou a fazer com que o partido perdesse completamente aquele seu eixo. O partido que foi aí por uma guinada muito mais à direita, e se descaracterizou por completo, não era aquele centro liberal mais do governo Fernando Henrique, era um agrupamento com gente ali de perfil reacionário mesmo. Então, enfim, imaginando que o PSDB surge como uma dissidência do PMDB durante a constituinte, por ser a ala mais progressista do PMDB, é realmente curioso que o partido tenha tomado esse rumo. Acho que isso explica grande parte do seu declínio, que se é para ser assim, há quem faça isso melhor. Tem essa postura ultradireitista que o grande parcela do PSDB foi assumindo, e aí o partido fica reduzido realmente a esse arremedo do que foi um dia o partido originalmente. Agora, acho que é uma disputa essa em São Paulo, que está, enfim, muito em aberto ainda, eu diria. Porque, claro, você tem um prefeito que até pouco tempo era profundamente desconhecido de grande parte da população da cidade, por incrível que isso possa parecer, até porque ele não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice-prefeito, e as pessoas votam para prefeito, olhando para o candidato a prefeito, sem prestar atenção no vice, embora devessem fazer isso, não presta. E aí, consequentemente, com a morte do Bruno Covas, que era até alguma coisa previsível, dada a sua condição de saúde, quando ele se reelege. O Nunes ganhou de lambuja, de presente, essa prefeitura de São Paulo, ele que já tinha, antes de chegar a esse lugar, uma postura de um vereador muito direitista, escola sem partido, com posturas dessa natureza, esse era já o Ricardo Nunes vereador. Então, esse sujeito chega ali, se torna conhecido, e vai buscar o apoio dos Bolsonaro, que dão um apoio muito reticente a ele, e que, inclusive, se aproveita da entrada daquele coach, o coach da montanha, o Pablo Marçal, para ajudar os bolsonaristas a forçarem o Nunes a aceitar um vice que eles lhe impusessem. Porque o Nunes estava ali tentando resistir a que o Bolsonaro indicasse um coronel da PM, que foi presidente do CEA GESP, para ser o vice. Na hora que o Nunes aparece, o Nunes não, desculpa, o Marçal aparece, vai lá, tira a foto do lado do Bolsonaro, aí o Nunes fala, não, fazemos qualquer negócio. E aí cede o lugar tentando se fortalecer. O que, aliás, por um lado, claro, pode trazer a ele alguns votos do setor bolsonarista, mas, ao mesmo tempo, tira muito voto. Há uma série de pesquisas que mostram que ser apoiado pelo Bolsonaro na cidade de São Paulo mais tira do que dá voto. E é por isso que o Nunes vinha tentando até agora uma estratégia ali de ter o apoio do Bolsonaro sem aparecer muito, sem ser muito percebido esse apoio. Um pouco, enfim, naquele estilo, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Joselino Barbacena, que sempre tentava não ser visto, mas acabava sendo descoberto. Até quando teve o evento no final de fevereiro na Avenida Paulista, para o Bolsonaro conseguir ali apoio contra todos os processos que vêm seguindo, o Nunes foi lhe prestar apoio, só que ele ficou escondido no meio da multidão em cima do carro para não ser visto. Então era esse o modo que a coisa vinha acontecendo. Agora que a coisa se tornou um pouco mais explícita, é preciso ver como é que isso vai repercutir na candidatura a Nunes, né? Enfim, que é um prefeito que até não tem uma avaliação, quando você olha as pesquisas, muito ruim, o que a mim particularmente surpreende, porque me parece uma prefeitura muito fraca, mas de qualquer maneira não tem essa avaliação tão negativa, mas também não tem uma avaliação muito positiva. Então é preciso esperar mais, também sempre sabendo que prefeito no cargo, né? Tem sempre uma certa vantagem competitiva na disputa à reeleição. Por outro lado, você vê surgir outros nomes que tendem a embolar esse jogo no campo da direita. O próprio Datena, né? De quem você acabava de falar, Glauco, que, enfim, embora a gente nunca saiba se vai ser candidato, não dá para levar muito a sério do ponto de vista substantivo aquilo que o Datena pensa para a cidade, porque a gente nem sabe direito, nem ele, a gente não sabe direito o que ele pensa para a cidade de São Paulo, né? Quanto mais nós. Mas, de qualquer maneira, ele é uma figura muito popular e já começa a campanha ali com algo próximo aos 10% de intenção de voto, que é muita coisa. A mesma coisa, você pode falar do Marçal, né? Que é um charlatão, né? Um sujeito que não merece qualquer tipo de crédito, mas que também começa perto dos 10% da intenção de voto. Porque ele é um sucesso de redes sociais, né? Ah, mas ele levou o pessoal para se perder na montanha e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Mas ele fez o funcionário dele correr uma maratona sem ter preparo para isso, o coitado do menino morreu. Mas ele é um indivíduo que foi condenado por assalto a banco. Enfim, você tem tudo isso no caso do Marçal. Mas, ainda assim, ele consegue ali amealhar uma cambada de otários, uns 10% da população, que o apoia. Só que qual é o efeito prático disso? É dividir esse apoio no campo da direita que o Nunes tenta buscar. Então, isso aumenta a indefinição. A depender de como essa campanha caminha, do quanto esses outros candidatos possam ou não eventualmente crescer. No caso do Marçal, ainda saber se ele realmente conseguirá ser candidato. Porque você tem um racha dentro do PRTB, né? O partido que era lá do Levi Fidelis, que a família ainda, de alguma maneira, é proprietária do partido, mas que tem uma disputa interna. Então, a gente não sabe se ele vai ser candidato. Esses dias mesmo, ele estava pagando por impulsionamento nas redes sociais do seu material, junto com aquele Ricardo Cariani, que é um influencer fitness ali, que foi preso por tráfico de drogas. Mas os dois, pelo jeito, fazem alguma coisa juntos. E pagando-se as pessoas... As pessoas podiam ser sorteadas para ganhar algum dinheiro ali, desde que elas colocassem a hashtag Marçal Prefeito. O que, aliás, não pode, porque além de ser campanha antecipada, é impulsionamento, que também não pode. Então, ele está cometendo dois crimes eleitorais. Enfim, então a gente não sabe se esse sujeito consegue, efetivamente, ser candidato no crime. Porque ele tem problema no partido e está metendo os peças pelas mãos e com muita sede ao pote. Mas, se for, de novo, embola esse campo da direita. Eu acho que, no outro lado, você tem já uma eleição um pouco mais desenhada. O Boulos deve ser o candidato a ir para o segundo turno, apesar dos esforços ali que a Tabata Amaral faz, mas que, enfim, até agora não redundaram no crescimento dela. Inclusive, com a entrada desse monte de candidatos aí, que o eleitorado não identifica muito claramente do ponto de vista ideológico, mas que são populares, ela até teve um certo decréscimo na sua intenção de votar. Então, eu acho que a incógnita mesmo é o que vai acontecer no campo da direita nessa disputa eleitoral na cidade de São Paulo. E eu estou falando direita porque eu entendo que, mesmo ele não ser necessariamente identificado por muita gente de forma clara assim, o da Atena também se enquadra nessa área. sim.